O artista plástico Júlio Pomar foi distinguido pela Universidade de Lisboa com o título Doutor Honoris Causa. António Costa, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, assistiu à cerimónia realizada na aula magna da Reitoria da Universidade, acompanhado pela Presidente da Assembleia Municipal, Simoneta Luz Afonso, e pelos vereadores Manuel Salgado e Catarina Vaz Pinto. A abertura do Ad Solene esteve a cargo do coro da Universidade de Lisboa e na assistência participaram ainda inúmeros convidados e amigos de Júlio Pomar, um dos nomes mais marcantes da pintura portuguesa contemporânea. António Sampaio da Nova, Reitor da Universidade de Lisboa, procedeu à entrega das pinturas insígnias e do diploma, Júlio Pomar agradeceu sensibilizado. Meus amigos, caríssimos amigos, que vos poderei eu dizer, exito na resposta que me vale, é a quase certeza da vossa benevolência, das boas intenções com que, por certo, me ouvem e aqui vos trouxeram, mas temo de ficar com demasiada responsabilidade no entendimento das questões que a mim, neste momento, se põem. Isabel Sabino, professora na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e madrinha deste doutoramento, apresentou a obra de Júlio Pomar. António Lobantunes, amigo de longa data do Galardoardo, teceu elogios ao pintor e o ator Luís Miguel Sintra subiu ao palco para ler alguns capítulos de Pantagruel de Rabelé, obra que o artista muito gosta e que ilustrou profusamente para uma edição de 1967. Sampaio da Nóvula lembrou que a Universidade é uma instituição que transforma o passado em futuro. A Universidade é uma instituição que contém em si todo o passado, a herança da cultura e do conhecimento. Somos depositários desta herança, não para nela nos fecharmos, esses foram sempre os piores tempos da Universidade, não para nela nos fecharmos, mas para transformar-nos em futuro. Carlos do Carmo esteve também na cerimónia e interpretou vários fados, um deles escrito pelo doutorado.